Então, você já sabe qual que era a cor do ano de 2024? A gente já está se aproximando aí ao final de 2023 e as pessoas já estão atentas nas novas tendências. A WGSN, que é World Global Style Network, e a Coloro, elas se uniram em uma experiência de previsão das experiências e inovações e já anunciaram a cor do próximo ano. Então, se prepare. Sabe qual que é a cor? Ela se chama Apricot Crush. Apricot significa damasco, é aquela frutinha assim. E o Crush significa paixão. Então, o Apricot Crush é um tom meio coral e uma mistura de laranja suave com um rosa pálido. Ela é tão adorável quanto o nome sugere. Muito docinha, né? E evocando imagens como o pôr do sol suave, frutas de verão frescas. E eles falam que essa tonalidade é restauradora, refrescante, energética, perfeita para enfrentar uma série de emoções e inquietações em relação ao futuro. Cultivar uma mentalidade de esperança, uma mentalidade positiva. E isso se torna um poderoso mecanismo de enfrentamento para os consumidores. E essa cor vem ajudar nisso. Cuidado, conexão, comunidade sustentam o conceito de Apricot Crush. Que também lembra as propriedades nutricionais das laranjas e dos damascos. Que é muito rico em vitaminas e antioxidantes. O Apricot Crush, que é de número coloro 0246527, vai trazer uma luminosidade quente para casa, tanto para dentro quanto para fora de casa. A sua qualidade é suave, é descolorida pelo sol e combina facilmente com tons neutros e é adequada para produtos textos, de vidro, de banho e de quarto. Já o seu lado lúdico se destacará tons alegres e produtos de beleza e fragrância, já trazendo essa grande questão forte da cor laranja. A gente estuda tanto a cor aqui na nossa comunidade Mahab, e tendo dois cursos sobre cor, o Paleta Emocionante, para você construir a sua paleta e a sua combinação de cor, focada no significado e na psicologia da cor. Então a gente entende muito bem de onde vem esse laranja. E aí a gente vê que produtos de beleza, fragrâncias, cuidados com a pele, coloração com o cabelo, trazem e ressaltam ainda mais essa cor. O Epcot Crush é versátil e também muito inclusivo em questão de gênero e será ótimo para roupas ocasionais, loungewear e roupas esportivas e agasalhos. Os seus atributos restauradores serão relevantes para produtos tecnológicos, de consumo voltados para a saúde e para o bem-estar. Agora vamos ver um pouquinho como é que essa nova cor pode ser utilizada? A gente sempre pensa em moda, a gente sempre pensa em produtos, mas vamos ver como é que essa cor que é, by the way, a minha cor favorita. Para mim, o branco e o laranja são top. E o laranja porque ele traz muita energia, né? Você sabe que o laranja é conhecido como a cor do magnetismo, mas a sua principal característica, na verdade, é a sociabilidade. Não é por nada que o mascote do BBB é laranja. Laranja porque ali as pessoas têm que se comunicar, elas têm que interagir, né? Elas têm que sociabilizar. E só uma palhinha para vocês, o azul, porque é a cor da comunicação. Para quem gosta de chakra, é a cor daqui, ó, da fala, da expressão. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho das cores, a gente começa a entender que as cores não estão ou não são aplicadas no lugar que estão por nada, por acaso. Elas têm um porquê, elas têm uma psicologia, né? E o laranja é isso, é a sociabilidade. É você encontrar com amigos. O laranja como pessoa, né? Se você pudesse trazer a personalidade do laranja, laranja é aquela pessoa, lembra aí, daquele seu amigo, que vai subir na mesa, que vai cantar alto, que vai falar com a mesa inteira e vai chamar atenção para si, que o papo vai ser em torno dele. Esse é o laranja. Essa é a personalidade esfuziante do laranja. Agora, baixa um pouquinho um tom, porque a gente está falando do Epcot Crush, né? Que tem um pouquinho de branco e que tem um pouquinho de rosa na sua composição. Então, ele não fica tão... Ah! Mas ele fica um pouco mais suave, né? Um pouco mais tranquilo do que essa energia frenética do laranja puro. Então, a gente pode ver aí a utilização do laranja em diversos lugares. E olha como é que fica alegre. Olha como é que fica despojado. Olha como é que fica refrescante, jovial, né? Quer ser ativo, quer entreter, quer sociabilizar. Esse é o laranja. E vocês podem achar que o pessoal da WGSN e da Coloro já estão muito apressadinhos, mas a verdade é que vocês não viram nada. No próximo vídeo, a gente já pode ver a cor do ano de 2025. Isso é que é fazer um bom dever de casa. Já se prepare. Você já tem o app pra crush. E vamos ver aqui qual vai ser o cor do ano de 2025. Se você quiser aprender mais sobre cor, a nossa comunidade criativa Marlub tem dois cursos fantásticos. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo. E ainda um código de promoção pra você. Aqui na legenda. Tá lá? Vê, aperta, faz. Aprenda a potência e a importância da cor pra você se posicionar. Pro seu branding, pra sua arte. Pra você se colocar no mundo. Porque a cor também é uma linguagem que a gente expressa. Os sentimentos, as emoções e as mensagens que a gente quer. Te espero lá.